Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no REST. E é o seguinte galera, quem não olhou a sua caixa de mensagem, eu bandei bastante, bastante mensagens. Pra quem quiser se juntar ao nosso servidor que a gente tá jogando, tá? Só entrar na sua caixa de mensagens, lá você vai na sua conta, no seu canal, sei lá. Quem era esse maluco, hein cara? Que que é essa casa aqui, ó, do lado. Boa, o bicho tá pegando aqui, cara. Parece que o cara... Será que deu TP, hein? Acho que o cara deu TP. Olha lá, a galera querendo invadir, velho. Dá remove. Queria saber como que ele conseguiu construir aqui, se tem um limite do armário aqui, velho. Acho que aqui, ó. Aqui não tem, ó. Aqui. Ah, sim. Depois que eu boto um armário de pé. Tem que botar mais um armário aqui no muro, cara. Sim. Vai, vai. Vai, vai. As oito da noite. E a gente faz uns PVPs aí, malucos aí. É nóis. Aí, tá vendo? Esse aí que é legal, né? Quando eu conheci a galera, eles vieram conversar comigo e falaram que... Que eles iam atacar a gente, só que quando a gente estiver online, pra ficar divertido. Esses malucos aí, que estavam lá tentando construir, não sei quem é. Você é maluco, cara. Você é maluco, cara. Pode invadir, cara. Invade que tem uma Sentry esperando aí dentro. Não. Não, 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 não. Não é minha, não. É do vizinho, cara. Ah, o vilã sabe de quem é, cara. Eu não sei. O vilã deve saber. É do... Do boca suja, ó. Do boca suja, cara. Do boca suja, cara. Isso aqui não tem cadeado, ué? É, é que eu botei agora pouco nesse botão, hein? Tem botão, tá, hein? Falou, ele. Falou, tem mais. Começou o trechinho, hein? Agora o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, não sei. O Ritano vai entrar hoje também. Deve rolar umas trecas aí. Preciso de Thompson. Preciso de Thompson, cara. Tem um monte aí no baú. O Edson fez um monte. Pessoal ruim de AK, velho. Cadê as Thompsons? Falando nisso? Tchau, machado. Tchau, picareta. Bem-vindo, machado. Bem-vinda, picareta. Por que que tem baú pequeno, hein? Ah, às vezes não carrega, velho. Balde, hein? Cara, sem bala. Cadê? Você vai fazer tudo? Você vai fazer tudo. Cadê? Falou... Ai... Esse aqui é Thompsons? Esse aqui que é Thompsons, velho? Não sei lá, Thompsons é normal, não. Esse aqui é CMG, velho. Acho que tem aqui. Deixa eu ver. Aqui tem 3. Qual é o melhor, Thompsons ou SMG, cara? Acho que a Thompsons é a melhor. Acho que a SMG é bem, tipo... Sei lá, uns 20, 30 metros de perto. Thompsons. Cadê as balas agora? Não tem balas. Mas vamos fazer. Nós vamos fazer balas. Ó! Lá está a velocidade da Thompsons. Você já viu? Eu não sei fazer a bala explosiva ainda. Eu não sei por que que eu estou levando o AK. Não sei usar, galera. Não sei usar a AK. Mesmo com o silenciador, eu não... Depois eu tinha que levar essas coisas aqui lá para cima. É, lá para cima é mais tarde. Depois que terminar o vídeo. Quem aqui foi de um salve no vídeo? Spectro. Salve aí, Spectros. Beleza. Beleza. Vamos para alguma usina, velho? Tu tem algum respawn em alguma usina? Só de cama. Hum. Não, mas aí não adianta, né, velho? Ó. Eu acho que a gente podia ir para a bolinha, velho. É bem longe, mas... Sei lá. Nunca fomos lá. Bora, bora. Vamos para a bolinha, galera. Vai que eu não estou perdido aqui. Ué, alguém está atirando com flecha, hein? Tá. Ratatatatatatata. Eu vou só botar o cadeado dele enquanto isso aí. Vamos lá. Nossa, aí muita usina por aqui, cara. Um hangar. Um hangar. Um hangar para a esquerda. Aqui para a direita, a gente chega... Nossa. Vou trancar o chat, hein? Lá vai o cara se cair de novo por ping. Nossa, mas que 600 de ping, velho? Que isso? Que usina será que é essa, hein? A gente nunca vai para cá. Acho que é bom a gente colocar um home 2 aqui, hein? Sim. Ou mais para baixo? Sei lá. Quer comprar um print, cara. Não vendo, não. Hasmalt Boots. Hasmalt Boots. Quem gosta da dor em você, que você, hein, galera? Ih! Ih! Tem que ficar ali no chão deurer. Cadastro. Tem que parar de deriver. E aí E aí E aí Primeiro ruído server Que usina é essa, hein? Ah, militar Negócio militar Essa aqui É um lugar bom, cara Esse aqui é um lugar bom pra achar coisas Baú Sai, maluco Que dropeza, hein, servidor? Cadê o vila? Bora lá, vila Bora pra... Bora entrar aí, velho Que armas? Caiu duas armas aqui Peguei explosivo Caiu uma shotgun e caiu uma submetralhadora Peguei a bala da shotgun Peguei aqui a municial, então Municial não Ah Oh, yeah Shotgun, cara Deve ser bom Eu devo ser bom na shotgun Não sei, galera Já viu? Nossa, coitado do cara tá... Tá sofrendo Pra que isso? Eu acho que é o lugar que não tem nada Tem nada o que, maluco? Tá aí, ó Não, de madeira eu não quero Esse maluco é PVP Vem pra casa, visita a gente, cara Entra aí, tu vai ver Você entra aí Os caras tão analisando a nossa casa, velho Nossa, não dá pra acreditar nisso, velho Aí, tu pediu um engenheiro pra ver a estrutura da casa, é? Ah, o que é isso? E os caras tão analisando aí os trabalhos, hein? Se fosse assim, na vida real Acho que não cairia nenhum prédio Não, o cara tá te falando que tem falhas na estrutura, velho Não pode expediçar Tem pessoas passando fome nesse jogo Ah, tem uma casa ali, tu viu? Tem um monte ali pra você E vamos anotando aí, velho Ih, começou, cara Mataram ele Matou um engenheiro Matou um engenheiro, velho Matou nosso engenheiro, cara O cara tava analisando a nossa casa Vendo as falhas E o cara matou ele Tch 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 E vai começar Vamos começar as tretas Eu tô prevendo que amanhã já Vamos ter tretas, galera Estou prevendo já Mas tudo no respeito, hein, galera Tudo no respeito Vamos testar a shotgun aqui Deixa eu testar a shotgun aqui, velho Eu nunca tirei com ela Yeah Bom, tem mais um hangar aqui, galera A gente vai visitar um hangar E a gente vaza pra casa Vamos ver o que tá rolando lá Olha, mais uma casa, hein Falou Nós sabemos onde você mora, maluco Nós sabemos Tá faltando muro pra você, hein Nossa, o cara é insistente Coitado, velho Tem que parar de baixar coisas, hein Ah, nada demais Alô, alguém tá usando esse minerador Deve ser o cara aqui do lado Nossa, dá um eco louco aqui É, né, velho Que louco Ah, não, e pra cá, velho Fazer o seguinte Andar mais um pouco E colocar a nossa segunda plataforma aí Home 2 Sim Aqui tá muito longe, velho Tinha que botar um Como é que é Um armário em cima Pra ninguém fechar O A fundação Pra não Não conseguir sair, sabe Ah, sim Ah, mas você esconde bem, velho Só esconde bem Ainda dizia o vídeo aí Vão atrás desses malucos É, né Esses malucos mesmo Tá só água Só água, velho Acho que aqui o limite de ping 300, velho É, mas se for 600 O cara ia ser brincado, coitado Oh, oh Helicóptero Maluco Tô louco Tá querendo fugir, é? Ah, usina nuclear Usina nuclear aí, cara Tem um monte de gente aí Já bota aqui perto, velho Aqui tá bom Aqui, ó Aqui não Bom, galera A gente vai ficar por aqui A gente vai esconder o nosso respawn Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Olha sua caixa de mensagem Se você não recebeu Fala de novo nesse vídeo Que eu tô mandando Vai receber uns 500 pedidos aí Eu mandei o máximo que eu puder Mas, né Não posso responder 500 pessoas Obrigado pela presença mais uma vez A gente se vê no próximo vídeo É, quem não tá assistindo as lives no Hitbox Hoje teremos mais uma live Eu acho que vai ter Rust e Ark Os dois Então não perca Que hoje vai rolar treta, hein Rolar PVP aqui no servidor Já combinamos com o IVGA Que hoje vai rolar o PN Né Link da Hitbox tá na descrição A gente se vê na próxima Valeu, falou, abraço e Seja feliz Don't stop Don't stop Buddy rock Don't stop Buddy rock Don't stop Buddy rock Don't stop Buddy rock Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop O que é isso?